Salve rapaziada Mil Grau, mais um diazão se passando aqui no S&P e hoje mano eu vou conhecer a praia Mano, nunca fui na praia e hoje vai ser a primeira vez aí ó, vai eu e um brother meu aí, o alemão Você já conhece aqui no canal, ele é mano, sem palavras, hoje vou na praia, já tá chegando aí ó Vamos ver esse malandro Bom dia, tudo bom? Boa pra nós, cadê seus carrinhos? Aqui ó Você gosta mais de carro ou de moto? De carro, olha esse aqui como que é style Esse aí é style? É? Aham Esse daqui é da hora É da hora, é o mais chave esse aí Aham, acho que é o meio de carro Quanto tempo de carro que a gente já tá andando pra chegar na praia? Nós já andou uma hora, né? Uma hora e vinte Nós já andou aqui mano, que paisagem mano, que paisagem sem palavras Só, eu nunca sabia que, eu nem sabia que São Paulo tinha árvore, que o povo só fala que é selva de pedra, né? Eu pensava que não tinha árvore não, mano A hora que eu vi uma árvore eu falei, nossa, uma árvore em São Paulo Aí depois já vi um monte, já vi uma serra Fiquei impressionado com a paisagem Meu motorista aqui mano, sem palavras, veio dirigindo da hora O cara, tem sério, você dirigiu, olha aí, ó agora, ó, ó Pôr o cinto aqui, né? Cinto, tudo, entendeu? Ó, duas mãos no volante Duas mãos no volante Mala pra caralho esse cara É muito da hora, muito da hora aqui, ó Mano, ele tá sendo o que é meu, é chofer que fala aí quando dirigiu Motorista particular É chofer, né, mano? É, meu, meu chofer aí, ó Alemão, esse é alemão Motorista do, do mil grau, ó Tá famoso, hein, filho Tô, tô famoso, não tô? Tá chique, hein? Tá com motorista particular Tem um motorista aqui em Pina, cara, é nada Big Trail, é R1200 pra dirigir pra mim, mano Tô me sentindo aqui o, o fenômeno Depois do, do encontro de inscritos aí que teve Foi pesado, foi, foi forte, né, mano? O encontro, hein? Foi, foi pesado Nunca vi um rolê desse Nunca vi tanta moto reunida no terminal Mano, reuniu moto demais aí É hoje Tá chegando na praia ali na finja é praia Hoje, né, mas já tá quase chegando na praia aqui Tá pertinho já, qual a praia aqui, ô, alemão? É, enseada, Guarujá Qual? Enseada, Guarujá É, praia enseada, Guarujá Demorou, mas chegamos Praiazona Primeira vez Primeira vez Nunca, nunca tinha ido na praia Nossa, velho Não dá pra ver o final, né, mano? Vixe, família, olha aqui Chegamos na praia Nossa, mano, é lindo demais, alemão Mano, velho Nem tô acreditando que já cheguei na praia É minha primeira vez na praia Nunca tinha ido em algo assim Mano, tô impressionado, velho Obrigado, tachorro Valeu mesmo por me trazer aqui pra conhecer a praia Vai pisar na areia Nunca tinha pisado Mano, é da hora Sei lá, pra quem já, tipo, pra quem já vem direto é normal, né, mano? É Da hora, até a areia que você pisa é da hora, mano A visão A visão é sem palavras, velho A visão Não tem... Nunca vi uma coisa tão bonita assim na minha vida Sério mesmo Vamos na água agora ver a água De perto, pegar nela Vou beber a água Pra ver como é que é também Tem fio, mano Você vai beber junto comigo a água? Vou nada Seve aqui na areia, 1.000 graus Viver, mano Chegamos aqui na... na praia Caralho Caralho, que da hora, mano Olha aí, família Mano Tô realizando o meu sonho Vem, alemão, tá frio não, viado? Da hora demais, velho Quem tiver a oportunidade de conhecer a praia Vem, mano É lindo, velho É sem palavras mesmo Mano Mano, eu tô com curiosidade Eu tô com curiosidade Pra ver como é que é a água Que gosto tem Que o cara falou Ó, alemão Vou beber essa... Vou passar essa água na boca, velho Que que você acha? Ô, vou passar essa água na boca, mano Pra me ver como é que é Faço isso ou não faço Bebe essa porra Nossa, tem que nadar Vou botar uma guijada assim Mano Como é que é essa água aí? Tem cheiro de água Olha, alemão mexendo Nós arrumamos uma... Nós arrumamos uma amiga aqui de meio Ó, tá moleque na praia Vamos fazer o que com ela, alemão? Grau! 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 Ó, ó Ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai O cara é ruim, o cara é ruim, o cara é ruim, tá com o meu pai de polícia aí, tá com o problema, não vamos embora, se não tomei o km fora da minha cidade, mano, agora o alemão que tá na meiota aí, logo logo é tu, logo logo é tu, vai mandar um grau também, logo logo é eu, logo logo é eu, mano, Ixi, não deu conta não, vou deixar esse negócio de grau de meiota aí ó, de lado, na areia mano, não vem né, não vem não, agora eu que sou o motorista do alemão, tem até quebrão aqui ó, dá um quebrão, Tá até grau quando tá com as lanchas né, na hora que dá a onda, tá até grau cachorro Você tem uma hora de pular aí no meio? Oi? Você já pulou aí no meio? Já, quer pular, pode pular de boa, eu te dou um colete aí, mas o melhor é tu ter, sei lá, de frente à ilha, dar uma nadada lá, dar um tubarão picar sua bunda Tá com medo da cobra, alemão, mas chegou numa ilha aqui agora, mas veio de lanche aqui, numa ilha, mano olha, olha aí, visão louca né, alemão Vai, alemão, tira uma foto sentado lá ó, naquela pirâmide lá ó, senta lá Que paisagem hein família, pena que a câmera aqui já tá quase descarregando É, mas qualquer coisa nós termina o vídeo aqui no telefone mesmo Já deixa o like hein rapaziada, deixa o like, se inscreva e ativa o sino pra não perder nada Firmeza? Firmeza? Olha Que lugar hein rapaziada, mais lindo que eu já vi na minha vida, ó a água Da praia pro aeroporto, é, tudo que é bom né mano, não dura muito né, e... Mas ainda bem que deu tudo certo né Ainda bem que deu tudo certo mano, que nós saímos da praia atrasado Pra chegar no Jardim Imperador, pra ir pra Guarulhos, pra chegar no aeroporto 15 minutos, ah tá, 15 minutos 15 minutos de Jardim Imperador até Guarulhos, até aeroporto mano E o rolê foi muito da hora, agora eu tô no aeroporto já pra voltar pra minha quebrada Não sei não Tô emocionado E... Agora tem que fazer o que? Tem que embarcar agora, e partiu Ideia mano? Ideia, já era Chora aí mano Chora véi É ideia ou chora aí? Espera aí gente, ele vai fingir um choro Pronto Caralho, foi muitas emoções Foi muitas emoções viado Chora aí também mano Aí sente saudade das borrachadas, do gás de pimenta Borrachada, gás de pimenta, praia Nossa mano, pra quem acompanhou no Insta Pra quem que tava acompanhando no Insta Deu risado, deu risado No Instagram mano, quem tava acompanhando no Insta A viagem inteira rendeu Rendeu mano Foi mano Do nada Fluxo, nós Correu Correu de policia, levou Mano A viagem toda foi fora do normal mano Fora do normal mesmo E tem mais Tem uma trollagem na minha Hornet né A primeira Ó Ó Ó Ó O cara tá até sujo aí de tinta Ó Ó meu celular amarelo ó Ó Dá pra ver? Até o iPhone X aí ó Ó Tá amarelo ó Ó a tinta nele lá ó Tudo amarelo Primeira trollagem com a Hornet né mano Primeira do 1000 grau Pode ser que vem mais Tá com nós a moto É Tá com a gente aí né Vai fazer senão mano E pra quem tipo num 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 Tipo não tá sabendo muito do vídeo Do Instagram Acompanhando no Instagram Mano acompanha aqui ó É Hugo.1000 grau Primeiro link na descrição Quero agradecer a todos de São Paulo aí ó Pela mano Pelos rolê Tem que participar dos rolês Terminal lotado Mano Terminal lotou velho Tem explicação Todos os inscritos que eu encostei na rua Que eu mano tirou foto Essa é a parte que você chora É Essa é a parte que eu choro Eu não vou nem postar mais Pode chorar mais Que no carro já acabou a lágrima mano Já chorei tanto lá no Terminal Que você já chegava pra tirar foto E lá velho mano Faz favor Para de chorar que você tá com a cara feia Você já é feia chorando? Mas é isso Um salve ao pai geral É nóis que voa Tchau Tchau